Presidente, por favor, é só para lembrar que o Supremo de Nova Iorque tem vários precedentes e essa classificação de que nação declaratória de constitucionalidade nós nos limitamos a declarar a milidade é já uma, digamos assim, uma tendência superada. Como também já é superada essa questão de se imaginar que a Suprema Corte não exerce e nem pode exercer papel de legislador positivo no caso das sentenças aditivas. Essa classificação moderna hoje da eficácia da existência do controle de constitucionalidade nos identificou-se completamente. Então, nós temos vários exemplos que não vão aplicar decisões a determinados funcionários que não estavam encampados na ação proposta e há declarações de constitucionalidade eliminando outros dispositivos, de sorte que não há mais aquela ortodoxia que não é limitada a declarar a constitucionalidade. Então, como há possibilidade de acertar a aditiva proposta do relator, talvez fosse ponderado sob o ângulo do tempo, do prazo, do prazo. Eu me lembro que o ministro João Nadei em 389, quando se tratava exatamente por as presidências de servidores de outras características de defensor público, sem prédio pelo curso, ou o Supremo donou nos efetivamente sempre a conferir para as seis mães a partir do julgamento para a implementação daquilo que fora desse processo. A sentença por mim também me criava desconforto da família, desconforto intelectual, foi uma de sentença aditiva. Aditiva e acrescenta. Mas vamos aditar o quê? Acrescentar o quê? Não fazer aditamento à lei? Não, antes não é por ideia de também não adiante de ser o quê? A destruição não pode ser a lei. A sentença aditiva, aditiva daquilo, começa a levar mais pra dizer, o que é a sentença aditiva, em termos do povo vivo jurisdicional. Portanto, daqui a ver muito Secondly. Isso é certo,ция, a decisão judicial, do último instante que os seus seus sistemas é a discussão de horizontal mesmo, a atenção da base é boa. Essas sentenças aditivas, uma rede que não começa a causar desconforto, mas ela se instalou pela doutora a tela dela, inclusive citada exaustivamente pelo Luiz de Marmendes no capítulo próprio o sistema do governo é o parametar quer dizer, é diferente mas há exemplos de sistemas presidencialistas como o nosso, de sistemas de conteúdo com jornalidade do corpo supremo e que se alijam porque se não é a prestação de um jornal é efetiva o que nós estamos discutindo é qual é o tempo que nós vamos dar de subsistência dessa legislação inconstitucional, é só isso é só isso, exatamente o que nós estamos propondo seis meses não fecha a questão a ministra Rosa está pensando em um tempo um pouco maior é, é, é isso que tem que resolver é, é nós não estamos aqui em sede de ADO nós não estamos em sede de ADO nós não estamos obrigando o Estado é candidato o seu poder executivo o seu poder administrativo nós simplesmente estamos nos tempos de 27 lei no avô no avô no avô é, mudando temporalmente para o futuro a nossa decisão nós estamos dando uma sobrevida de seis meses por propósito do eminente relator a essa também como podemos dar por um ano a mim não parece que não se trata de obrigar ninguém a me ajudar nós estamos dando o nosso papel e autorizado por dificuldade e assim como diz o ministro Lelandovski o que o tribunal está fazendo está reconhecendo como ainda constitucionais ainda constitucionais para darmos sobrevida as normas sedimentadas em ordem de Estado só dando sobrevida os efeitos que ela pode produzir porque nela nós já consideramos uma sobrevida sobrevida se abrimir a interse aditiva no segundo caso é quando a norma tal como se encontra redigida é inconstitucional mas se vir a ser complementada numa sentença aditiva ela se torna constitucional mas aplicar isso aqui ao nosso caso brasileiro eu acho de extremo estado eu acho que vou resolver o que é é a senhora o que é o que é o que é a senhora Aliás, observado o próprio pleito da autora, na década, eu acho que esse meu voto para aguentar também a minha própria votação. Presidente, sempre soube que a sentença, no processo objetivo que revele a ti, pode ser declaratória, declaratória da constitucionalidade ou declaratória constitutiva. Comunatória, não. Bom, e também, presidente, a cada dia que passa, fico mais e mais em dúvida quanto à rigidez da Carta da República. Não houve tempo para legislar-se e criar-se a Defensoria Pública no Estado de Santa Catarina, passados mais de 20 anos. Do documento básico da República que impôs a criação para assistência jurídica e judiciária aos menos afortunados da Defensoria Pública. Presidente, receio até mesmo o desgaste do Supremo, no que acaba flexibilizando a Constituição Federal, acaba colocando em segundo plano as normas instrumentais e assinando o prazo para algo que deveria ser automático. ou seja, o respeito da Constituição Federal. Acabo, presidente, tomando considerado o próprio Estado Democrático de Direito, quando constato pronunciamentos daquilo que tem como atribuição maior a guarda da Constituição, de certa forma mitigando o texto maior e simplesmente assentando que até aqui a Constituição Federal não vigorou, que passará a vigorar dentro de seis meses de nossa decisão. Peço ver, meu presidente... Peço ver, meu presidente, para, no caso, não assinar qualquer prazo, para, no caso, não postergar, não projetar no tempo a vigência de uma lei e do próprio, creio, preceito da Constituição do Estado, se bem que o preceito da Constituição do Estado não é explícito quanto ao órgão que prestaria essa assistência, é mais a lei. Peço ver, meu presidente, para simplesmente assentar que o diploma é inconstitucional. E há situações que, às vezes, exigem que se chegue a um estágio crítico para ter-se, realmente, o emprego do que é querido pela lei maior do país, pela Constituição Federal. O que ocorrerá, né? E, infelizmente, eu tenho dito isso, nós não precisamos de mais leis e mais e menos constitucional do Brasil, nós precisamos de homens, principalmente, homens públicos, que observam as existentes. O que ocorrerá ante esse estado de coisas vivenciados? Esse estado de coisas vivenciado. Passados seis meses, vamos acreditar que a Assembleia Legislativa atuará e criará a Defensoria Pública? E, se não criar reclamação para o Supremo, talvez, possamos, quem sabe, nos transferir para a Assembleia Legislativa e atuar no campo legiferente da normatividade? Presidente, agora, é hora de buscarmos uma eficácia maior quanto à Constituição Federal. É hora de impor-nos a concretude que é própria a essa Constituição Federal. Eu vou supor, se possa, de certa forma, pergiversar e dizer-se, olha, realmente, em 1988, se impôs a criação das Defensorias Públicas. Mas, para o estado de Santa Catarina, que é um estado, inclusive, muito politizado, até aqui, eu não criei essa Defensoria Pública, ele poderá, assim, permanecer por mais seis meses e, aí, se adentrar, quem sabe, no círculo vicioso, não vendo criar essa mesma Defensoria Pública. Por isso, eu posso vê-la, por exemplo, é simplesmente por declarar impulsionar e por eficácia. Se não é bem do surgimento dessa lei, que é a própria esdrúxula, tendo em consideração a Constituição Federal, que é uma lei complementar, né? 155 do estado de Santa Catarina. É como o voto. O senhor presidente, eu gostaria de fazer algumas observações. O senhor não são medidas. Pois não. O meu depredador está declarando constitucional também o artigo 104. Porque o artigo 104 atribui a dois outros órgãos da Constituição. a inconstitucionalidade de todos os dispositivos impugnados. E eu faço também, em relação ao artigo 104, o que o senhor presidente não se garanteve a uma força incrível. Porque o que é a força da Constituição? A boa, 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 porque se não o fizermos, porque se não o fizermos, olha o terror do dispositivo, acho que se não for outros órgãos. A defensoria pública será exercida pela defensoria da ativa e assistência judiciária. Nós estamos autorizando a discriminação. Exatamente. O senhor presidente, eu quero fazer breves considerações, porque há duas semanas atrás eu não pude participar do julgamento das ações diretas envolvendo discussão em torno de acima do tema, em torno de problema pessoal na cirurgia que a minha filha sofreu na cabeça e eu realmente não pude estar presente. Mas, senhor presidente, eu, antes de mais nada, louvo o magnífico voto proferido do eminente ministro relator. Entendo que sua excelência bem destacou os pontos fundamentais da controvérsia funcional que se instaurou no âmbito deste processo, fazendo o exame, que é, sob a perspectiva do artigo 5º, inciso 74 da Constituição, que era a luz do que prescreve o artigo 134 da Lei Fundamental da República. Eu já havia salientado, senhor presidente, em julgamento anterior, especificamente no julgamento da D1-2-903 da Paraíba, em que o próprio foi relator, que ressaltou a significativa importância de que se reveste em nosso sistema normativo e nos planos jurídico, político e social, à defensoria pública, elevada à dignidade constitucional de instituição permanente e essencial à função jurisdicional do Estado, e reconhecida como instrumento vital à orientação jurídica e à defesa das pessoas desassistidas e necessitadas. Por isso mesmo, é sempre importante relembrar, senhor presidente, que esta Corte tem sido fiel a esse emendamento funcional, mas é sempre imperioso destacar e relembrar a essencialidade da defensoria pública como instrumento de concretização dos direitos e das liberdades e que são titulares também pessoas carentes, pessoas desamparadas imparadas, pessoas desassistidas. É por isso que a própria defensoria pública foi qualificada pela Constituição da República como instituição essencial ao desempenho da atividade jurisdicional do Estado. E não se pode perder de perspectiva que a frustração, frustração injusta do acesso ao aparelho judiciário do Estado, motivada por omissão do poder público que, sem razão, deixe de adimplir, de executar, de cumprir o dever, de conferir a expressão concreta à norma constitucional que assegura aos necessitados o direito à orientação jurídica e à assistência judiciária culmina por gerar, sabemos todos, situação socialmente intolerável e juridicamente inaceitável. Com graves, graves encargos que passam a ser compartilhados por outras instituições, pelo Ministério Público, quando atua na assistência às pessoas pobres. Eu mesmo fui representante do Ministério Público durante 20 anos no Estado de São Paulo e, de internamente, dava assistência às pessoas necessitadas que não têm a quem recorrer. Pois bem, essa é uma função da Defensoria Pública hoje, especialmente depois do que estabeleceu a nossa lei fundamental. Entretanto, se o Estado de Senegal Catarina se mantém inerte e nada faz, isso, acaba sobrecarregando outras instituições como o Ministério Público. O próprio Ministério Público acaba tendo que atuar na forma do artigo 68 do Código de Processo Penal. A rigor, ao contrário do que foi sustentado pelo Ministro Procurador do Estado Santa Catarina, no julgamento a que a sua excelência se referiu, eu não afirmei que o artigo 68 do CPT foi recebido, eu apenas mencionei na linha de uma diretriz jurisprudencial que se estabelecera no julgamento do RS-135 presidencial de São Paulo de que enquanto o Estado de São Paulo não instituísse e organizasse a sua defensoria pública tal como previsto na Constituição deveria subsistir íntegra na condição de norma ainda constitucional norma situação que configura o que? Um transitório estágio intermediário nós sabemos entre o Estado de plena constitucionalidade e o Estado de absoluta inconstitucionalidade a regra é inscrita no artigo 68 do CPT que fica sujeita no entanto a um processo de progressiva inconstitucionalização e foi o que aconteceu no Estado de São Paulo que tardiamente mas de qualquer maneira agindo de forma da forma imposta pela Constituição cumpriu o seu dever e organizar no entanto daquela unidade da federação a sua divisoria pública e que se tem mostrado extremamente eficiente eu vejo a partir da prática processual desta Suprema Corte uma divisoria pública do Estado de São Paulo vindo na defesa de direitos e da liberdade de pessoas completamente desamparadas totalmente desassistidas portanto quando discutir a questão do artigo 68 do CPT entendi que o Ministério Público continuava assim a dispor dessa legitimidade até que sobreviesse o que aconteceu algum tempo depois alguns anos depois a organização definitiva da administrativa pública paulista no plano local e a esse respeito nós temos diversos outros precedentes do Supremo Tribunal Federal dando esse caráter residual essa força jurídica residual ao artigo 68 do CPP pois bem aí reside outro ânus que se impõe também no Ministério Público ante a inércia do Estado de Santa Catarina porque o caso que hoje nós julgamos é muito singular de um lado revela de maneira muito clara a violação positiva da Constituição por ação também denota a violação negativa dessa mesma Constituição por absoluta inércia do Estado de Santa Catarina o que que tem manifestado como já saíram anteriormente uma incompreensível resistência forçando até mesmo cidadãos sensíveis daquele Estado a promover e a fazer instaurar um processo legislativo por iniciativa popular e isso está crescendo a legitimidade ativa tratando-se de matéria sujeita a cláusula de exclusividade mas de qualquer maneira o povo de Santa Catarina demonstrou mais consciência política mais consciência social mais percepção dessas necessidades mais sensibilidade do que as próprias autoridades constituídas daquela importante unidade da federação importante sobre muitos aspectos mas lamentavelmente falou e falou de modo grave neste caso e senhor presidente salientava fiz isso aí em decisões anteriores que lamentavelmente o povo brasileiro continua ainda não tendo acesso pleno ao sistema de administração da justiça não obstante a experiência altamente positiva dos juizados especiais cuja implantação efetivamente tem aproximado o cidadão comum do aparelho judiciário do Estado mas é preciso dar passos mais positivos passos que o Estado de Santa Catarina repito se absteve de dar incidindo em claro comportamento inconstitucional que precisa ser dito publicamente na presença do ilustre representante do Estado e para que todos saibam que há uma unidade da federação nesse país que ainda não cumpriu o seu dever constitucional de prover de prover as pessoas necessitadas daquele Estado de um aparato institucional que permita o acesso de pessoas pobres de pessoas miseráveis de pessoas desassistidas ao aparelho judiciário do Estado e mais do que o acesso a prestação jurisdicional do Estado em tudo e por tudo absolutamente relevante é preciso verificar que outra incundência da defensoria pública envolve a prestação de orientação jurídica e não apenas da existência judiciária e lamentavelmente repito o Estado de Santa Catarina tem incidido ao longo de 22 anos ou mais numa incompreensível inércia e como se comentou e corretissimamente o eminente ministro relatou o apelo ao princípio da federação não justifica essa inércia não legitima essa transgressão ao texto da construção na verdade senhor presidente permite uma parte só para a sua só para a sua concluência eu não sei o que o ministro eu não sei o que eu vou ficar na vírgula mas o fato é o seguinte senhor presidente e os ministros que essa incompreensível emissão do Estado de Santa Catarina traduz claramente um inaceitável atentado a um direito fundamental cujos titulares são precisamente pessoas necessitadas e pessoas desassistidas em São Paulo em São Paulo pois é bom eu não concluí a isso senhor presidente eu vejo o meu ministro do procurador do Estado que é aparentado pois é eu tenho o prazer de corroborar o candidato da excelência do contrato do contrato do contrato o que foi citado e gostaria no mínimo de ter direito ao contraditório por isso eu não sei mas eu não sei se é grave os senhores dos ministros que foi citado eu não sei o que eu considero grave eu lamento muito o Estado do lamento da sua verdadeza do set o que foi a senhora o senhor presidente apenas a constatação o que me eu voto aqui o meu voto e eu não afirmei aquilo que se disse o que se atribuiu a mim da tribuna ao contrário eu não afirmei que era plenamente constitucional ao contrário talvez não tenha passado não tenha tido o concordamento do Estado a percepção de que há uma doutrina desta coisa há muitos anos essa clara distinção que eu inicio fazendo já desenhado no meu voto há situações como esta que permitam definir e disfungar um estado de plena constitucionalidade em relação a um estado de absoluta imporcionalidade e aí que surge a nova constitucional ainda a nova ainda constitucional aí que surge a situação constitucional imperfeita todos os autores sabem disso todos os autores conhecem risco e aliás isso está claramente exposto no voto mas eu não afirmei que o artigo 68 do código do processo penal que confere ao Ministério Público qualidade para agir nas ações civis ex delicto em favor das pessoas miseráveis das pessoas desassistidas das pessoas desamparadas no estado de Santa Catarina não afirmei que o artigo 68 foi recebido pela Constituição não pode ter sido recebido mas foi aquele julgamento proverido em face de uma peculiaridade existente lamentar e muito no meu estado no estado de São Paulo que até aquele momento ainda também tal como ainda continua e persiste na sua situação de absoluta inconstitucionalidade a fazer o estado de Santa Catarina não tinha ainda estruturado no plano urbânico a defensoria pública local isto é uma distinção muito clara talvez sutil demais mas o fato que isso faz parte da doutrina desta corte e da jurisprudência desta corte estabelecida no primeiro momento eu repito no julgamento do L.A. 135 328 que foi relatou o ministro Marta Aurélio mas Sr. Presidente eu só queria concluir e o meu voto é longo e eu farei com que dele conste o registro nas notas deste julgamento mas é preciso verificar Sr. Presidente que o comportamento inaceitável do estado de Santa Catarina comportamento inaceitável porque transgressou da Constituição e essa é a função desta corte do exercício da jurisdição constitucional apontar aqueles que presvidem consente ou inconscientemente a Constituição apontar aqueles que são infeliz ao cumprimento da Constituição que não observam os mandamentos da Constituição passados mais de 20 anos mas é importante Sr. Presidente que essa inessa do estado de Santa Catarina que traduz uma violação negativa estamos todos cansados de saber que a transgressão da Constituição será mediante ação ou mediante inação mediante ação fazendo-se aquilo que a Constituição não permite mediante inação deixando-se de fazer aquilo que a Constituição determina portanto este caso é singular porque o estado de Santa Catarina incidiu em dupla em constitucionalidade por ação ao estabelecer a regra na sua Constituição impugnada nesse processo e ao evitar a legislação destinada a complementar aquela prescrição constitucional e por inércia porque é inaceitável que estados da federação descumpram mandamentos funcionais tão claros ofendendo gravemente ofendendo de modo inaceitável um direito básico que é precisamente senhor presidente o ponto que eu desejo ressaltar por quê? porque toda pessoa senhor presidente toda pessoa tem direito a ter direitos assistindo a qualquer pessoa a prerrogativa de ver tais direitos efetivamente implementados esse benefício o que põe em evidência cuidando-se de pessoas necessitadas inciso setenta e quatro do artigo quinto a significativa e importância jurídico institucional e político social da defensoria pública a ministra Rosa Weber há pouco tempo citou José Joaquim Gomes Camotilio o sentido de evidenciar a singular importância do direito de acesso eficaz à justiça uma opinião até partilhada ministra Rosa com José Afonso da Silva que assim como Gomes Camotilio diz o mestre da Universidade de São Paulo hoje aposentado diz que o acesso à justiça é a condição de exercício de todos os demais direitos tal a importância do que se tem chamado de universalização da justiça democratização do acesso à justiça acesso eficaz à justiça e outras designações para o inciso trinta e cinco do artigo quinto da constituição em derrotação reconhecida nem a lei nem a lei pode excluir da apreciação do poder judiciário mas lesão ameaça a direito e o modelo constitucional de assistência jurídica integral e gratuita orientação de assistência jurídica integral e gratuita necessitados é o modelo de imbricação de germinação de enlace entre essa assistência essa orientação aos economicamente débitos e às defensorias públicas não há como dissociar as coisas esse direito subjetivo das pessoas economicamente precarizadas esse direito subjetivo a assistência e orientação no plano administrativo e no plano juridicional por modo gratuito integral não se exerce com eficácia e que se A CIDADE NO BRASIL